Pode? Pode? Pode. Oi, minha gente, tudo bom? Me alegrei de nada, não sei o que foi, foi Deus. Então é isso, tô feliz, tô alegre. O vídeo de hoje é um vídeo de pega-feio. Tá feia aqui só, minha mulher. Tô feia, mas a realidade é que eu pessoalmente sou bonita, então eu não ligo, vai parecer feia. Mentira, gente, a câmera não faz milagre, não. Não, mas a vida real faz, eu sou muito bonita, tá, pessoalmente. Então, gente... Nada a declarar. Então, gente, hoje eu já deve dar esse beijo aqui, ó. Quem conseguir ficar mais tempo... Ficar mais tempo, meu... É você ficar mais tempo nessa posição aqui, ó. Assim, com o peso de 20 quilos, vai ganhar. Tem 10 em cada lado, tá, gente? 10 no lado direito e 10 no lado esquerdo. O que ao total fica 20, né? Então vamos ver quem vai ganhar. Gente, gente, o seguinte... E quem passar menos tempo, minha gente, com o peso nas costas, vai ter que estralar um ovo cru e beber. Na mão, engolir tudinho, como se fosse chamito. Bebe que tem tabinho, que tu não gosta. É pra engolir o ovo, achando bem molinha na boca, o gostinho do ovo cru. Que delícia, que delícia. Parece chocolate quente. Eu vou deixar aqui já, porque eu já sei que eu vou perder no final do vídeo, sei o que vou perder, vou beber ovo. O que? Eu sei o que você falou. Hã? Hã? Eu vou deixar aqui já, porque no final do vídeo, sei o que vou perder, vou beber ovo. Cala a boca. É, Mariela. Caraca, mano. Que talquinha maneiro. Não tem aquele negócio de matar um mosquito. Caraca, ela viajou. Tu viu que ela já tomou, ela ficou viajando. Foi como, fez o pin, foi a pá, fez o pin. Poxa, onde é que eu tô, Jesus? E é isso, gente. Vamos pro vídeo. Luz, câmera, ação! Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus. É, grúdio! Vem comigo! Vem comigo! Bodybuild, porra! Ei, não foi minha intenção, não. Gente, não foi minha intenção. Bora catar isso. Só aqui, ó. Quando ela caiu, ela veio. Caraca, você viu, mano? O pré-treino bateu como daquele jeito da mina, mano? Bateu forte! Olha, cara, onda forte. Tô vendo um macaco em cima do poste. Gente, eu vim alucinar. E tudo que eu alucinei, eu vi que eu tinha que pegar o negócio e dar nela. Pra ela conseguir mais energia e ganhar a prova. Aí, quando eu acordei, já era tarde demais. Já tinha cápsula em todas as partes da casa. E eu me sinto culpada. Me pega no braço, pai. E aí, eu vou te ver se você vai amar. E aí? E aí? E aí? E aí? a minha mãe tá agora vai olha aí a minha mãe a minha mãe a minha mãe a minha mãe Ai, não! Olha só, não conseguia ser a parte! Ah! A doce! Ah! 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 Meu Deus! Ah! 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 Não, 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 não. Minha gente, vocês já viram minha abertura que não deu muito certo, mas ela estourou o meu pré-treino todinho. Sai, Paloma, sai! É isso, melhor ela levantar. É pra botar um cronômetro sem tempo, né? Quando eu dizer, já! Um, dois, três e... Já! Cronômetro ligado, galera! Quanto tempo ela vai ficar? Olha a posição da Ram! Desce mais um pouquinho! Ah, pode não ficar assim, agora tá! Ela tá na posição da Ram! A posição da Ram é... Tem que deixar a participante, né? Dar o melhor dela! Lembrando, gente, que quem perder vai comer um ovo! A gente vai mexer o ovo, mexe, mexe, mexe! Bela abaixo! Deixa a gente inteira, que é o filhão! É, ele vai engolir, ele vai com aquele negócio cremosinho! Pai, dá até o máximo, que a gente sabe que se tu errar ele já era, né? Que eu vou aguentar muito mais! Tu tem chance de ganhar, tu tem força, tem força de vontade! Cheira a ****! Ô, me para! Não, não, não! Ai, não aguento mais não! Segure, segure! Não aguento mais não, tira aqui, Mirela! Parou! Ai, meu Deus! Ai, minha gente! Gente, gente, gente! Emicilou, mas ficou num total de... Quarenta e nove segundos, né? Isso, confere! Virei o print! Virei o print! Vamo pra próxima! Mirela marombeira! Tu vai bem! Olha que marombeira aqui, ó! Tu! Eu sou a última! Não, não gosto de palhaçada não! Vai logo pra aí! Não, não gosto de palhaçada! Mamamamá! Mamamamá! Esse vídeo aí vai se arrumar, viu? Mamamamá! 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 Acabou a palhaçada! Porque agora eu vim mostrar como que faz o agachamento correto! E, Paloma! Vem cá, aprender? Vem, vem! Vem, vai! Qual é a história aqui, Mirela? Faz o... coisa! Jesus, tá repreendido, hein? Paloma, só pra nós não ligado! Eita, não! Pode? Espera aí, irmã, solta! Pode? Já! Vai, Marielle! Vai, Oxente! É, fica aí! Segura! Pra não ver, Roi! Quando eu fico pra não ver, Roi! Se tu derrubar a senha, quebra a senha! Ei! Eita, Marielle! Pega o pato! Não ficou falando as duas? Cala! Pega o pato! 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 Cala! Só foi tocar em mim! Toca em mim se f***! Mas você é bom, sabe? Que pouco é o nosso jeito! Com o lado! Com o lado! Na moral! Tem que ficar o máximo pra ficar um vídeo grande! É! Pra poder dar dinheiro, né? Olha, gente! Você tá mandando deixar um vídeo grande pra mandar fizer dar dinheiro! Eu faço por amor! É por dinheiro! E eu, porque tava até perto do meu negócio! E eu, porque tava perto do meu negócio ali quando gerou dinheiro! E eu, eu e ela mandou! Me olhou e pensava o dinheiro! Peguei esse, mas ela tá dando nem 1 real! Tudo mentira! Não deu 1 real! Deu não! Tu liga! Esses... Como é que o YouTube paga as contas deles, hein? Tem que dizer dinheiro! Não é não! Eu já não quero ficar rica comprar poste que eu vejo comprar o caramba! Aí o YouTube vê isso e fala, aí ó toma aqui! Eu vou comer um vídeo! Eita! Minha gente, tô endoidando já aqui. Já passou de paloma? Não vou falar, não. Não pode falar. Opa, porque tu balançou a cabeça? Passou dela ou não? Balançou a cabeça, não pode falar. Balançou o fio, fiquei chadinho. Tá vendo coisa já. Não pode falar, não é, Mi? Tem lá, tem lá, tem lá, tem lá, tem lá, não pode falar, não. Mamá, mamá. Pelo 4. Vem, 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 vem. Gente, eu vou desistir. Pega esse peso. Calma, calma, solta. Desistir, galera, mas desistir ganhando de paloma, quer ver? Não pode falar no final, não. Não pode falar no final. E por que falar no meio? Não pode nem ver que ela vai dar um susto. Não, não fale, fale. Eu falo. 1 minuto e 32, vai. Ó aqui, Marielle, deu 1 minuto e 32, 48 minutos. Vai ganhar, que eu vou bituma. Vai fazer xixi, Mirella. Vai fazer xixi. Então, Marielle, tá na minha frente, que eu tô fazendo. Mirella, vai dar uma lavanda pra gente, que Mirella é capaz de ficar meia hora aqui. É verdade. Câmera. Eita, meu Deus, arranhou. Arranhou de verdade, o que foi? Pô, brincadeira, mano. É, sei que você que arranhou, não foi arranhou mesmo? Deixa eu ver, arranhou, né? Arranhou, né? Mas fazer o quê? Você vai apagar outro? Ah. Ai, gente, a vida é uma escola, é vivendo e aprendendo. É, amando em si, olha. Olha a tua boca pôde, viu? Olha a boca pôde. Ela tá bebidando em mim, todo dia eu apanho um dela, afasta a ver, bebidando em mim. Eu vou soltar o peito e sem ser o banheiro. Parece que eu fui cocô. Você não me gosta de fruta, olha. Você tá achando que você é aqui. E o peito dele? Ai, meu peito. Pega a serra, vem comigo, vou fazer a minha entrada. Que le passo? Que le passo? Amar, canta, 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 canta. E tá vendo, hein? Eu só dou a palavra que chamamos a maldinha, que a minha fuma, tuas me achou. Vem comigo, vai, 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 vai. Vem comigo, vai, 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 vai. Vem com toda a minha, vai. Ai. Pasta, vai, vai, fica mais, não, calma, vai, deixa, pode, mas não vou perder. Vamos tomar ovo. Vai, se eu botar as coisas no coto. Ai, meu peito. Ne botar as coisas no coto. vai botar um ferro em Mirela César meu amigo subi e tá errando essa mulher vai por favor vai pode já olha ai ó valendo vem 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 olha a galinha da panela tudo tudo e ela bora César bota o ferro nela bota o ferro nela bota o ferrão nela sacorela bota ainda não César bota ainda não César ela vai apoiar o peito já iniciei vai eita que posição da posição da mudei a condição e ela não quer mais falar a posição da mão ela falou tá devagar mudei a condição e ela não quer mais falar só cheirar o boutique para da cama eu vejo que o desenho da calcinha dela ele é todo assim como se fosse um beijo O lado da direita tá mais irritado com o fulgito. Milena demente. Me controla o que é toda a vida. Tu fala inglês, espanhol ou que é hebreu? FIX. Ingrês e espanhol é FIX. É FIX. Ingrês. Se você me empurrar, eu causo um acidente. Calma, que eu te falo não é falsa. Só porque é na frente das câmeras. Ô Mar, a falsa é tua aqui. A ponta é a câmera, eu vou te abraçar. Tudinho. A falsa aqui é tua. A falsa é você. Vem abraçar. Apenas a filha do crossfit. Por que não tem que fazer isso? Se vier me empurrar o vestido. Ninguém é doido não. Milena, tu tá com vestido nas tuas costas. Para, mãe. Tá duro na minha perna. Ai, não aguento mais não. Certeza? Certeza? Tá doida? Certeza, mãe. Não, espera. Dá mais não. Gente, menina. Passei. Eu ganhei já, menina. Mentira, ganhei não. Ganhou que eu vi. Minha gente, ela ganhou? Não. Para mim ela já ganhou, mas para Marielle não. Sim, mas ela só é uma perdedora, gata. Para Marielle, olha. Por causa de um. Por causa de um, olha. Uau. Vocês e... Uau. Esse é o putz de Marielle. Um e três, dois e quatro outros. E esse é o Mirella. Tem aqueles, olha. Tu vai tomar ovo? Tu vai tomar esse? E esse é o meu putz que vai tomar ovo. Vai ser quem? Paloma. Ei. Alombrada. Não, vem aqui, vem aqui. Ela tem que botar ovo. Ela tem que botar ovo. Ou se eu colocar ovo no palo e fico aí. Vou pegar um ovo e abrir. Vem cá. Vem cá, César. Eu não vou cheirar, não. Vai, tá bom. Vai. É no copio amaldiçoado. Tem que botar tudo. Não, tem que quebrar aqui, olha. Não, vai melhor ela. Vou botar no copo. Melhor aqui, olha. Não, não. Está muito estourado. O Frais, eu vou ajeitar a qualidade. Espera aí, minha gente. Ajeitar a qualidade aqui. Calma aí, não. Tem que mostrar. Vai. Senão a gente vai pra fazer. Nem mistura, só que engole ovo. É. Eita, que delícia. Bem laranjinha. Quando se estoura no estômago, chega a dar uma coisinha boa. Vem cá. Até refresca. Opa, tem que engolir. Eu vou engolir o ovo todo, que eu já sei. Estourou pra fazer a câmera? Olha aqui, gente. Esse é o ovo. Olha aqui, ó. A gente nasceu com a gente nasceu. A gente era assim, ó. De tamanho desse negócio. Gente, pode dizer se eu tô mentindo. Espera aí. Minha gente, você já quer. Pode dizer se eu tô mentindo. Isso aqui é o... Galo. Pode comentar aí. Bota um pico. Bota um pico. É o do galo. As coisas erradas nascem bebês, né? É. Espera nozão. Oh, minha gente. Isso é o do galo, é? É o . Ou mais, sério. É o do galo. Pode comentar aí, macho. Tem que engolir. Não mexe, não, da mente. Vai, vai. Eu vou tirar, não. Tem que tomar. Uma. Não, não. Deixa de mentira. É. Eu vou colocar pi, não. Não, pode botar o pico. Não. Oh, faz. Tu não coloca pi. Que vai tomar esse ovo vai ser tudo. Quero ver. Vai fazer. A gente quer tirar onda. Bora, vai lá, vai lá, vai lá. Tampa o nariz, irmão. Não, não, não. Tampa não. Não pode. Não pode tampar lá. Não, agora eu gosto de pico. Não pode tampar lá. Vai. é melhor é melhor é melhor é melhor é melhor vai 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 você mesmo olha que delícia engole calma não me cai não ai não ai não é fia vai vai com o banheiro ai não vai com o banheiro vem gente corre comigo Paloma abre conteúdo vai pá vai entra entra eu vou ficar com salmanela eita eu tava rolinha ai sem ver eu tava vestuada a rolinha ai eu tava vestuada o que? vesturei ideia de carrega agora com outra boca eu vou ficar com salmanela vamos encerrar o vídeo gente o que aconteceu com ela tomou ovo que tinha o negócio do galo né pra poder fecundar com a da galinha e ela pode ter essa mornela mas não mata a mata não eu tô brincando minha gente eu não sei das coisas não tomava quente eu tô brincando eu tô brincando minha gente é o seguinte deu isso a brincadeira não façam em casa é isso é verdade não façam em casa se inscrevam no canal se você for criança gente que vai fazer essa brincadeira em casa chama o papai e a mamãe pelo amor de deus ou a tia ou a avó e chame seus amiguinhos e o mais importante dê like no vídeo e curta pra gente ganhar dinheiro né tô brincando é mentira a gente não ganhou um real ainda com esse canal viu pra dizer que a gente não tá querendo mas a gente quer dinheiro mas a gente tá ganhando não é porque a gente quer mostrar como a gente é e de outro que a gente é pra ganhar dinheiro aproveitar né bota isso não Tati não bota mesmo que besteira a minha raiz tá sendo sincera agora os youtubers não ganham dinheiro não eu quero dinheiro velho eu não ganho é porque o conteúdo deles é bom né Mia é mas a gente mostra a nossa realidade meu amor pra ganhar dinheiro com a realidade se fosse com mentira e é isso gente se inscrevam no canal diz ai então onde vai ser a parte 2 desse vídeo na casa da tua guardinha tô brincando vou sair morrendo onde vai ser a parte 2 desse vídeo porque eu não vou falar um negócio que a gente não combinou ainda né Floyd é verdade é isso gente se inscrevam no canal curta comenta compartilhe fica a gente no Instagram fica essa bicha feia essa bicha feia olha gente vou fazer sorteio de iphone me sigam tô falando sério me sigam pra fazer sorteio de iphone é mentira é mentira é mentira eu vou fazer sorteio de televisão de 82 polegadas de uma geladeira de um fogão elétrico por favor me sigam de um iphone e de mil reais minha irmita eu vou fazer sorteio de um arranjo e roda então me sigam não o arranjo e roda vai ser no final do ano vai ser de nós três eu sigo uma gente pra poder ganhar um sorteio que é nega que é difícil eu tô desacada né nega com o dinheiro da arranjo e roda eu faço parceria meu amor oxe tá boa viu tchau vou ficar aqui